Tá, que o Tainan ia vencer o europeu finalizando todas as lutas, a gente já esperava. Mas que o Kainan também ia fazer isso finalizando todas? Rapaz, pra quem disse que ele tinha um baixo percentual de finalização, ele provou o contrário. Tá, foi o Gordon que disse que o Kainan tem um baixo percentual de finalização. E obviamente, com esse efeito do Kainan finalizando todas as lutas no europeu, o Gordon Raya reagiu a isso. Então, fiquem comigo pra você saber mais sobre isso. Pra quem não sabe, somos um aplicativo de preparação física voltada para praticantes de Jiu-Jitsu. Pelo aplicativo, você tem três treinos semanais, com vídeo explicando as técnicas, com treinos de cardio, força e potência. Um treino muito completo pra quem quer melhorar na sua capacidade física para Jiu-Jitsu. Sendo você atleta profissional ou apenas o praticante, a gente sabe que você não quer morrer no gás, que você não quer que falte a força durante o seu treinamento. Portanto, se você quer melhorar a sua capacidade física, assine o nosso aplicativo, eu vou deixar o link na bio. Não perca essa oportunidade. Você vai estar fazendo o mesmo treinamento de grandes campeões, como Eric Muniz, Bia Mesquita, Patrick Gaudio, Marcos Scubi, Yatan Bueno e vários outros grandes nomes do nosso esporte. É o mesmo treino que eles fazem, adaptado para a sua realidade. Se você não tem a mesma capacidade física que eles, não tem problema. A gente adapta o treino pra você. Você pode fazer em qualquer lugar, academia convencional ou um box de crossfit. Não perca essa oportunidade. Valeu, bons treinos. Do dia 23 de janeiro ao dia 29, tivemos o Europeu, onde os adultos faixas pretas entraram em ação no final de semana. E uma coisa que eu achei legal foi ver a arquibancada cheia. Faz um tempo que a gente não via isso nos eventos da IBJJF. E outra coisa, não tivemos problemas com a 50-50. Algo que a gente vem reclamando já há um bom tempo. Pelo menos não nas finais. Na moral, eu achei bem legal as lutas. E durante a semana nós tivemos os faixas coloridas entrando em ação. Onde já saiu aqui no canal dois vídeos falando sobre isso. Um é sobre o Cole e a sua faixa marrom que ele recebeu no pódio, onde ele pode pegar a faixa preta no meio do ano com essa nova regra da IBJJF. No vídeo eu expliquei melhor como é que funciona isso. E o outro vídeo é falando sobre a treta que deu na luta do Léo, que ele venceu a sua categoria. E aí foi lutar absoluto, foi desclassificado absoluto e acabou perdendo seu título da categoria. Se você não assistiu a esses vídeos, eu vou deixar no final como sugestão pra você. E nesse vídeo aqui, falarei pra vocês os resultados adultos faixas pretas. A começar pelo masculino peso galo, onde tivemos a final entre o Thalisson Soares e o Alerson Gonçalves, onde o Thalisson finalizou no reloginho. No peso pluma, tivemos o Malak contra o Pato. E caram, nessa luta aconteceu uma zebra. O Pato perdeu por 4 a 2. A luta foi bem movimentada. O Pato, ele jogou forte, pra frente, jogou solto. Mano, olha essa pendurada que o Pato fez no Malak de X, tentando ir pras costas dele. Olha isso, mano. Por um momento, o peso do Pato, do Malak ficar em cima ou na cabeça do Pato que tava apoiado no chão. Que isso? Só tinha a cabeça dele apoiando no chão. Incrível. E o Malak, ele jogou mais a estratégia. Ele se defendeu muito bem. Ele fazia ataques que iriam render alguma vantagem ou pontuação. Algumas vezes aparecia oportunidade dele atacar, mas ele não atacava exatamente para não acabar cedendo alguma posição para o Pato. Então ele foi bem estrategista nessa luta. Então o Malak fez um jogo inteligente e venceu essa luta por 4 a 2. Mas sinceramente, mesmo o Pato perdendo, eu gostei muito desse estilo de jogo dele. Ele tava mais solto, mais destemido, estava jogando mais pra frente do que o de costume. Agora é só ajustar algumas coisas pra próximo ele vir com a vitória. No peso perna, tivemos a final entre o Hokage e o Sodré. E cara, essa luta foi meio tensa. O Hokage puxou para a guarda e subiu de Wrestling Up for a guarda de Single Leg e quedou o Sodré, fazendo então 2 pontos. A luta ficou nisso. O Hokage por cima tentando passar e o Sodré por baixo tentando raspar a luta toda. Só que o Sodré estava na frente nas vantagens. Então se ele empatasse na pontuação com o Hokage, ele venceria por conta das vantagens. Ele precisava apenas ou de raspar ou de quedar o Hokage. Então já imagina a tensão da luta, né? Faltando uns 20 segundos pra acabar a luta, o Sodré levantou de Single Leg, que eu achei que era o fim do Hokage. Mas o garoto é embaçado na luta em pé, chega ele até que comemorou essa vitória de não ter sido quedado e venceu essa luta por 2 a 0. No peso leve, a luta foi mais parada. Tivemos a final entre o Andy Murasaki e o Nathan Chuang, onde o Nathan puxou para a guarda e o Andy Murasaki ficou por cima tentando passar sua guarda. E a luta foi toda desse jeito. Sem pontuação ficou toda nisso. Até que faltando 10 segundos pra acabar a luta, o Andy Murasaki passa a guarda, o Nathan vira de costas, ele consegue colocar um gancho. Então vence essa luta por uma vantagem. Já no peso médio, ninguém tinha dúvidas que o ouro era o do Tainan, né? Ainda mais finalizando todas as lutas, como era de se esperar. A primeira luta, ele finalizou no zíper. A segunda, acredito que tenha sido no Mata Leão, não deu pra ver direito. E afinal, ele fez contra o Pavel. Mano, olha esse giro que ele deu pegando as costas. Para, Fê. Tem como não? É muita qualidade pra uma pessoa só. Então, ele pegou as costas e finalizou no zíper. E assim, ele mantém a sua invencibilidade nos campeonatos da IBJJF. Ele é o nosso gordo do kimono? No meio pesado, tivemos o Jensen contra o Pedro Machado. E essa luta rolou uma desclassificação. O que aconteceu? O Jensen atacou tipo Ezequiel em pé no Pedro Machado. E o Pedro saiu do tatame com um golpe encaixado. E o que a regra diz? 6.2.3. Falta grave, item B. Quando o atleta foge deliberadamente da área de luta para evitar a submissão a um golpe de finalização aplicado por seu oponente. E no item 7.1, diz que a falta grave, penalidades técnicas, é a desclassificação sumária da luta no momento da infração. Ou seja, Pedro Machado foi desclassificado por ter saído do tatame com o golpe encaixado. E assim, o Jensen venceu essa luta. Essa regra nós já falamos sobre ela aqui no canal. E uma luta do Isaac Baiense, que ele colocou uma guilhotina e o seu adversário saiu do tatame. Se você não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você. No peso pesado, o Felipe Andrew venceu o Adam por 7 a 0. E no super pesado, o Kainan Duarte, ele surpreendeu todo mundo, finalizou todas as lutas, tanto da categoria quanto do absoluto. Tá. Ele surpreendeu principalmente ao Gordon, que ao ver o Kainan finalizando todo mundo, logo já fez história em suas redes sociais falando sobre isso. E eu vou traduzir aqui pra vocês. O nível de talento neste ano no europeu está mais baixo do que nunca. Mesmo que o nível do jiu-jitsu como um todo esteja mais alto do que nunca. O que isso significa, IBJJF está caindo rapidamente para irrelevância em termos de prestígio. E no outro post, ele disse que Você sabe que o nível europeu está baixo quando um cara que tinha 38% de taxa de finalização na faixa preta venceu todas as suas lutas por finalização nessa competição. Hum. Assim que o Kainan venceu todas as lutas por finalização, já tava esperando o post do Gordon falando sobre isso. Na categoria, o Kainan finalizou a sua primeira luta no Armilok, a segunda no Zipper e a final ele fez contra o Luiz Fernando e venceu também no Armilok. Já no absoluto, a primeira luta ele venceu em Estrangulamento da Montada, na segunda no Esganagalo, na terceira no Mata Leão e a final ele fez contra o Hirde e finalizou também no Mata Leão. E no Pesadíssimo, o Manson Follow fez umas finalizações bem legais e sobreviveu a umas quedas também que, rapaz, o bicho é duro. Ufa. Na categoria, ele deu uma homoplata e abraçou o pescoço do seu oponente, então ele finalizou num homoplata choke. No absoluto, ele finalizou o Jensen num leglock por cima. Bem legal. Se vocês quiserem, a gente pode passar aqui no canal essas duas finalizações que ele fez, é só me pedir aqui nos comentários. E a final da categoria, ele enfrentou o Kijet, eu não sei a pronúncia do nome dele. Só sei que ele fez 27 a 2 e ainda finalizou no Mata Leão. Já no Feminino, no Peso Galo, a Jéssica venceu a Thaís Loureiro com uma vantagem. No Pluma, a Maísa Bassos venceu a Brenda Larissa por 11 a 4. No Pena, a Ana Rodrigues finalizou a Andréia no estrangulamento das costas. No Leve, a Luísa Monteiro venceu a Tatar por 11 a 4. No Médio, a Thalita venceu a Vanessa na decisão. No Meio Pesado, a Maria Malijasiak finalizou a Sábata da Laís em um estrangulamento das costas. No Peso Pesado, a Amanda de Oliveira finalizou a Elisabeth Mitrovic na Americana de Pé. E no Super Pesado, como era de se esperar, Double Gold pra Gabi Pesseia finalizando todas as lutas. Na categoria, ela fez somente uma luta que foi contra a Claire France e a finalizou num estrangulamento das costas. Já no Absoluto, a primeira luta, ela venceu em um estrangulamento. A segunda, na Americana de Pé. E a final, ela fez contra a Thalita Stephanie. Cara, primeiro, a Thalita, ela é muito resiliente. Teve algumas finalizações que a Gabi Pessanha colocou ali e ela não bateu. A guria casca grossa, viu? Gostei dela. E a Gabi Pessanha, olha que destriza. Mano, ela meteu uma bailarina no meio do campeonato. Que isso? Mal em drill eu consigo fazer a bailarina. Ela meteu no campeonato. Que isso? Que destriza, hein, Gabi? Cara, olha essa finalização que a Gabi Pessanha fez na Thalita. Ela foi e encaixou um triângulo. Aí ela soltou o triângulo esticando as pernas e abraçando as pernas dela. Ela estrangulou. Vocês conhecem essa finalização? Se sim, por qual nome? Me conta aqui nos comentários. Agora eu te pergunto. O que você achou desse europeu? Você concorda com o Gordon? Você achou um nível muito baixo? Ou ele só está perturbando o Kainan Duarte? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separar esses três vídeos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre o Cole, o outro é falando sobre a treta que deu na luta do Léo. E o terceiro vídeo é falando sobre a luta do Isaac Baiense, que ele deu uma guilhotina, o cara saiu, foi desclassificado. Aquela regra que aconteceu a desclassificação na luta do Pedro Machado e do Jensen aqui nesse mesmo campeonato. Então, se você não assistiu esses vídeos, assista porque eu recomendo.